Olá, pessoal! Tudo certo? Eu vou falar hoje sobre rescisão indireta. Tema muito legal, muito polêmico. Os empregados vibram e as empresas, empregadores, patrões, tremem. Então, fique comigo e você vai aprender tudo sobre esse assunto. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho. Temos aqui muitos vídeos bons para lhe auxiliar no seu dia a dia. Curte esse vídeo também e compartilha com quem você acha que precisa saber aqui, ó, dessa informação. Perfeito? Rescisão indireta. O que é? Como que pode acontecer? Como que não pode acontecer? Vou te explicar. Isso aqui está na lei, tá? Está na CLT. Eu não coloquei aqui, mas vou colocar agora o artigo 483, tá bom? Faz menção a essas hipóteses aqui, tá? São algumas, pelo menos sete, tá certo? O que é rescisão indireta? A rescisão indireta é o oposto da justa causa. Na justa causa, nós temos uma medida aplicada da empresa para o empregado. Na rescisão indireta é o contrário. Então, o empregado aplica uma medida, não é? De rescisão de contrato contra a empresa. É uma medida drástica, trata-se de exceções, assim como a dispensa por justa causa também é uma exceção. Isso aqui também se trata de uma exceção. Nós temos pelo menos sete hipóteses. Interessante que, no caso da justa causa, nós temos pelo menos 14. Então, o empregado tem mais chances de errar. O empregado tem pelo menos o dobro de chances de ser mandado embora por justa causa do que o empregado ter chances de fazer a rescisão indireta. Mas é possível? Sim, é possível. Desde que a empresa cometa alguma dessas situações. E, logicamente, é diferenciado esse modelo de encerramento de contrato de trabalho? É. Porque nós temos pelo menos outros que não precisam de tantas formalidades. Por exemplo, o pedido de demissão acontece entre empregado e empregador. Uma demissão sem justa causa também acontece entre empregado e empregador. Já a rescisão indireta, ela precisa da intervenção do poder judiciário para validar, tá? Para validar, exatamente isso. Para validar e fazer com que o empregado receba todas as verbas, né? As quais tem direito e também prove a ocorrência do cometimento de alguma dessas hipóteses. Perfeito? Então, vamos começar porque são algumas aqui e eu preciso explicar aqui, pelo menos rapidamente, cada uma a você. Então, vamos lá. O empregador, a empresa, tá? Fará ou estará condicionado à aplicação da rescisão indireta quando? Quando ela exigir, tá? Serviços superiores às forças. Então, todo ser humano, né, tem limites, tá? E os serviços exigidos que ultrapassam os limites da força do ser humano, da capacidade do corpo humano, não podem ser exigidos, tá? Nós temos na legislação alguns parâmetros de limites de peso. Por exemplo, para o idoso, para o menor, para a criança, para o homem, isso limite de peso braçal mesmo. Se for utilizado algum equipamento, empilhadeira, um carrinho, um suporte, é diferente, tá? Outros limites também fisiológicos, tá bom? Necessidade de comer, descansar, de dormir. Os limites do corpo humano não podem ser ultrapassados, não podem ser exigidos força superiores, tá? Segundo ponto. Então, a letra A, ela se destrincha, tá? Em pelo menos quatro. Então, vamos passar para o segundo. Proibidos por lei. Então, não pode exigir serviços proibidos por lei. A lei, por si só, já traz algumas proibições, tá? Por exemplo, o menor de idade não pode trabalhar em horário noturno, tá certo? O menor também não pode trabalhar em atividades insalubres ou perigosas. E gestante, a mesma coisa, tá? Não pode trabalhar em regra em atividades perigosas e insalubres, radioativas, tá? Que afetem a sua saúde ou tragam risco à sua vida. Perfeito? Número três, aqui dentro ainda da letra A, contrários aos bons costumes. Os bons costumes têm muito a ver com a ética, com a moral, não é? E com determinada atividade e também em determinadas regiões do país. Então, os costumes, eles devem ser analisados com um pouco mais de cuidado. De repente, o costume na região sul do Brasil não é o mesmo costume na região nordeste, tá? De repente, um costume numa empresa em atividade A, no ramo A, não é o mesmo costume de uma empresa da atividade do ramo B, tá? Mas tudo aquilo que foge à moral, à ética, ao bom senso, à razoabilidade, está contrário aos bons costumes. Perfeito? E exigir serviços alheios ao contrato. Então, aquilo que foi contratado entre empresa e empregado deve ser cumprido, tá? Principalmente em relação aos serviços exigidos. Pode exigir os serviços que foram colocados no contrato? Sim. Existe algum tipo de flexibilização, variação? Existe. Só que não pode destoar muito. Nós temos um vídeo no canal explicando sobre acúmulo de função e desvio de função, tá? Isso se enquadra aqui também. O desvio de função, o acúmulo de função, são exigências de serviços alheios, tá? Ao contrato, no qual foi feito ali no início, para que a empresa cumpra e também o empregado cumpra. Continuando, letra B. rigor excessivo, a tratativa de rigor excessivo, a empresa pode usar métodos de cobrança, métodos de acompanhamento, métodos de fiscalização, ela pode. Ela só não pode usar o rigor, tá? Porque se ela usa o rigor excessivo, ela está cometendo uma falta grave. E aqui, nós podemos encontrar alguns desdobramentos, como por exemplo, cobrança de metas de forma exacerbada, humilhações, constrangimentos, vexames, assédio moral também, tá? Então, o rigor, ele deve ser moderado. A empresa deve ter as suas metas, os seus planos, deve cobrar os seus empregados, não deve passar a mão na cabeça. Mas também o rigor excessivo, ele é punível com a rescisão indireta no caso do cometimento, perfeito? Letra C. Perigo manifesto de mal considerável. Esse perigo manifesto se trata quando a empresa, ela, como se não estivesse nem aí para o empregado. Existem atividades que não oferecem risco algum, nem a saúde, não é? E nem a vida do empregado. Existem atividades que sim, já oferecem risco. São atividades, inclusive, os empregados até ganham o adicional de periculosidade. Em outras atividades, ganham também o adicional de insalubridade. Só que, em muitos casos, mesmo assim, a empresa pagando o adicional, coloca o empregado em perigo manifesto de mal considerável. Ele agrava o risco daquele empregado. O empregado, ele, de repente, faz manuseio de substâncias químicas e necessita de um equipamento específico. A empresa não fornece. O empregado trabalha, por exemplo, com perigo à sua vida, um profissional de segurança, por exemplo. E a empresa não fornece o equipamento específico, o EPI, não fornece o colete balístico, por exemplo. Um frentista de posto de gasolina, por exemplo, ele trabalha abastecendo os carros e ali existem equipamentos que podem fazer ou permite que outras pessoas façam uso de equipamentos de fumar, por exemplo, próximo de onde ele esteja trabalhando. Tudo que possa agravar, fazer com que ele esteja colocado em uma condição de perigo manifesto de mal considerável. Então, se existe perigo à sua saúde, à sua vida, que seja potencializado por uma atitude da empresa, então é caso de analisar a aplicação da rescisão indireta. Perfeito? Continuando aqui, a letra D, não cumprir obrigações de contrato. Essa aqui é clássica, né? Essa aqui é clássica. No contrato, nós temos duas pessoas, empresa e empregador. Cada qual com as suas obrigações. A obrigação do empregado é aquela lá, trabalhar tal dia, tal dia, tal dia, de tal hora, tal hora, fazer essa, aquela, aquela outra função. A obrigação da empresa, né? Pagar salário até o quinto dia útil, conceder os benefícios, né? Vale transporte, vale alimentação, vale refeição. Recolher, né? Fazer o depósito do FGTS. Qual mais? Recolher os valores descontados de INSS. Enfim. Aí, nós temos obrigações do contrato e eu ainda vou além. Eu coloco aqui mais obrigações que, de repente, não estejam no contrato, mas são consideradas também obrigações. Eu coloco aqui mais aquilo que está na CLT e aquilo que está na Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho, tá certo? Então, existem obrigações que são contraídas do próprio documento contratual e existem as obrigações que vêm da CLT, independentemente se as partes acordaram ou não, tem a força normativa, força legal que obrigam as partes a cumprirem também e o acordo coletivo, a Convenção Coletiva também faz recair sobre a empresa as obrigações que devem ser cumpridas, tá certo? Então, não cumprir, atrasar salário todo mês, não depositar o FGTS, não fazer o repasse dos recolhimentos do INSS, não pagar aquilo que é de obrigação que, de repente, esteja no próprio contrato ou na Convenção Coletiva dos benefícios mensais, tá? Então, isso aqui pode gerar. Não é, lembrando, não é aqui, quando se trata de obrigações de contrato, não é apenas uma vez, tá? Na Justiça, nós temos algumas situações que merecem ser aqui comentadas. A Justiça, num todo, ela, de repente, diante de um atraso apenas de salário, pode não aplicar a rescisão indireta, mas quando os atrasos de salário são constantes, sim, nós temos uma evidência de descumprimento de obrigações, tá certo? Quando há um atraso constante dos depósitos de FGTS, nós temos aqui o cabimento, o entendimento que há, sim, um descumprimento das obrigações do contrato. Um mero atraso não é, em termos práticos, capaz de fazer acontecer rescisão indireta. Sejamos francos aqui, tá bom? Então, vamos lá. A letra E, é interessante essa letra E, tá? A prática de ato lesivo contra a honra ou a fama. Então, não é agressão, tá? Então, é ato lesivo que causa uma lesão, a honra ou a fama do empregado ou de sua família. Então, nós temos aqui a difamação. Boatos, né? Aquelas fofocas. Então, se a empresa, patrão ou algum representante da empresa, praticar ato lesivo contra a honra ou a fama do empregado ou de alguém de sua família, tá? Então, aqui se estende, vai além. Então, abrange. Família do empregado também. Tá certo? Então, se a família dele for atacada, se a honra da família, de alguém da família, se a boa fama da família, de alguém da família for atacada pela empresa ou por algum representante da empresa, é causa de aplicação de rescisão direta. Perfeito? Aqui não se trata de ofensa física, sim de ofensa moral, não é? Contra a honra do empregado ou de alguém da sua família ou a boa fama do empregado ou de alguém de sua família. Notadamente, nós temos aqui a difamação, que é espalhar boatos verdadeiros ou não, tá certo? Desde que ofenda a honra ou a fama da pessoa, não importa se é ou não verdadeiro aquele boato que ela fofoca, tá certo? Letra F. Aí sim, nós temos a ofensa física. A ofensa física, ela é restrita ao empregado, tá certo? Então, se o patrão, empregador ou um preposto, o representante do empregador, praticar ofensa física ao empregado, então ele, empregado, pode fazer uso desse modelo de rescisão de trabalho, que é a rescisão indireta, tá certo? Só não é aplicável isso aqui quando a ofensa, ela é em legítima defesa. Por exemplo, quem começa a agressão é o empregado contra o patrão. O patrão vai se defender. E, às vezes, o patrão, o empregador, para se defender, acaba agredindo também o empregado. Nesse caso, não é. Aí a coisa se reverte. Quem toma essa medida mais drástica, que seria a justa causa, é o empregado e não o empregador. Mas, quando a ofensa física parte do empregador, do patrão, do preposto para o empregado, aí sim nós temos caracterizado essa letra F, que pode dar em sejo a rescisão indireta também. Tá certo? Então, ofensa física contra o empregado. A ofensa física não se estende à família, tá? Não se estende aos familiares. Está restrita ao empregado. Se o empregador ofender alguém da família fisicamente, não é o caso de rescisão indireta. Porque a lei não traz essa previsão, tá? Pode ser que dentro de um processo haja um entendimento dessa extensividade, dessa flexibilização da norma. Mas o texto da lei traz que a ofensa física deve ser ao empregado. A ofensa à honra e à fama se estende à família. A ofensa física não. Restrita ao empregado. Perfeito? Aqui, letra G, que é a sétima. A redução de trabalho para quem trabalha por peça ou tarefa, quem trabalha produzindo peças ou realizando tarefas. Quando essa redução afeta sensivelmente, drasticamente o salário, então nós temos o quê? Nós temos um prejuízo no bolso daquele empregado que estava acostumado a fazer o seu salário de forma equilibrada. Houve a redução, olha, você não vai mais produzir tantas peças. O seu limite de peças é esse, não é? De repente uma pessoa motivada, porque cada vez mais que produzia, mais ganhava. Produzia 200, 300 peças por mês. Aí o empregador fala assim, olha, a partir de hoje o seu limite de produção é 100, tá? Você só vai produzir 100, ou seja, vai cair pela metade. A produção da pessoa e consequentemente o salário das tarefas, a mesma coisa. Então se há a diminuição que acarrete, que afete o salário, né? Para quem trabalha nesses termos aqui, então também é a causa de aplicação da rescisão direta, tá certo? Então fica aqui esses esclarecimentos. Não é tudo ainda, mas é já, na verdade, um abrir nos seus olhos para que você saiba, veja se a sua condição de trabalho faz com que seja aplicada a rescisão direta. E também faz com que você, empregador, não cometa isso aqui contra os seus empregados, tá certo? Fique com a gente, nós temos muito mais vídeos aqui no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, até lá!